Encontrar aqui um povo alegre reunidos num espaço como esse E sempre consigo dizer, não tem espaço que limite a unção de Deus Aonde tem o adorador e tem a presença de Jesus Pode ser um terraço ou um estádio de um futebol Filho de Deus já, porque aonde tem o adorador e tem o sonho de Deus presente Aleluia! Glória a Deus! Encontrar aqui irmãos alegres que estão adorando a Deus nesta noite Quero agradecer em primeiro lugar pela vida da pastora Berijane A qual tem estado na frente desta obra Pelos seus companheiros, pelos irmãos que nos recepcionaram nessa recepção calorosa Quero agradecer, quero também agradecer pela vida da nossa irmã Graça Que foi o intercâmbio que nos trouxe juntamente com o seu noivo Ao seu filho José Anto que está ali atrás E vou também a minha esposa Fica de pé linda Faz assim lá, fica de pé Para que todos vejam a tua beleza Que Deus continue abençoando a tua vida Mas vai pra cá rapidinho Eu quero ser breve e objetivo Porque eu acredito que nesta noite Deus te trouxe aqui Pra falar contigo junto da sua palavra Não descartou a hipótese de que ele não tenha falado Acredito piamente que ele já falou com a tua vida nesta noite Através dos bufones, das orações Mas ainda por um alto a mais de Deus Pra tua vida, reservado pra tua história Ainda esta noite Só pra não perder a costume Olha pra quem está do teu lado Diz pra ele Se prepara aí meu filho Porque enche a ponta da chaleira Mas antes eu quero fazer a menção aqui Que nós torçamos também alguns trabalhos de DVD Eu não fico em DVD Mas aí quando se leva o DVD Aproveita e divulga Então nós torçamos aqui O nosso primeiro trabalho ali gravado Em Aracajú E um trabalho festivo de ciclo de oração E os irmãos que quiserem No final nos procuram Procure a minha esposa E nós temos aqui ainda seis DVD E os irmãos levam aí Pra abençoar a sua vida e a minha vida Eu sempre digo, irmã Graça Eu não gosto de levar isso pra casa Eu sempre digo Que quem leva um DVD Além de ser abençoado Acaba nos abençoando Como assim? Porque quando você leva um DVD Você acaba de sustentar Quatro brancas que a gente deixou lá em Aracajú A pessoa vai lá pra minha esposa Uma esposa novinha Já com quatro filhas Quatro brancas do fogão Eu só, tá bem? Eu quero abençoar a obra E Deus me vai te abençoar Amém? Olha o meu filho Ele tá preparado? Tá preparado Procure hoje Deus vai Deus vai Pegar As cadeiras As cadeiras Que impediam A tua vida Diga pra ele Que impediu a tua vida De visualizar Alta mar de Deus Porque eu perdendo hoje Porque eu perdendo desde hoje Porque eu perdendo desde hoje Porque eu perdendo desde hoje Alta louco na época Alta mar de Deus Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O que nós lemos Foi na leitura oficial Nesta noite É um dos capítulos clássicos A qual nos traz a narrativa Da história de Josué Quando nós lemos O capítulo de número primeiro Nós vemos aqui Um entrelace Na vida de um homem escolhido De Deus e por Deus Para agora fazer a obra De uma forma diferenciada Logo ao olhar o capítulo primeiro E parafraseando as entrelinhas Do versículo que nós lemos Como leitura base Podemos visualizar agora Deus escolhendo Alguém para a sua obra Mas tendo em vista aqui O começo do capítulo Nos diz que agora Josué O mesmo que é escolhido por Deus Para substituir Moisés Agora estava triste E desanimado A Bíblia não esconde isso O que me chama a atenção E me faz amar Cada vez mais a palavra É porque ela mostra Os altos e baixos da vida Daqueles que seguem a Deus A Bíblia não é um livro Fictício Ou um livro de fantasia Para quem lê E deixa eu te ler O livro é uma realidade Da minha e da tua vida Mostra em você Lá em cima Mas também mostra Muitas vezes A história de personagens Que também passaram Pelo vale Entenda Dentro desta narrativa Deus agora Chama a Josué E diz a Bíblia Que ele agora Estava desanimado E as razões É precisa Para ser aqui Notada E observada Dentro deste texto E por que Josué Desanima E por que Josué Fica Desacreditado E por que Josué Agora Estava cá Cabisbaixo Como Deus O nordestino Esturou Cabanha Cabisbaixo Diante de um momento Em que Deus O escolhe Quem é Que na escolha De Deus Não ficaria alegre E agora Estava sendo líder Diante de uma nação Mas Josué Foi diferente Ele ficou triste Primeiro Por causa Da morte De Moisés Moisés tinha ouvido E ele era um líder A qual representava Muito para Josué Josué aprendeu A muita coisa Com Moisés E agora Ele sabia Que o grande Da perca Da morte De um ser companheiro Não seria fácil Lidar nesta caminhada A segunda razão É de ser No texto Que era um tempo No porquê Josué Ficou triste É porque ele sabia Que lidar Com a graça Com a nação de Israel Não era fácil Mas Deus se mentia E conhecia Muito bem Que nem Israel Israel Era aquela nação Que quando estava No aberto Reclamava Mas quando Deus Abençoava Eles agradeciam Mas no outro dia O outro Gatava De cuspido Um prato De mamília Diante do esquecimento Da ingratidão Josué sabia disso Josué sabia Que ele ia enfrentar Os imedores De uma nação Que não tinha O equilíbrio Da sua postura Como um crente Mas dentro Da escolha Deus não batia No escuro Dentro do céu Quando ele chama Quando ele chama Alguém Ele o chama Por chamar Olha pra alguém Que tá do teu lado E diga pra ele Quando Deus chama Ele se gosta Deu Ele se responsabiliza Não pode ser melhor Diga pra ele Quando Deus chama Ele se garrava Ele se garrava Deus chama Deus chama Josué Mas Josué agora desanima E aí E aí E aí E o que chamou Se garante Aleluia Glória a Deus Porque Deus não precisa De capacidade Pra fazer a sua obra Quem tá do teu lado Ele se chama Quem derrubou Glória Pra passar Pra passar Quem sabe Josué Se sentiu capacitado Quem sabe Josué Se sentiu sem condição Quem sabe Josué Ficando extremado Porque ele não tinha A lei O mesmo nível De Moisés Diante de tanta revelação Mas quem chamou Josué Não vê Baraco e Obama Quem chamou Josué Não foi de lá no céu Quem chamou Josué Não foi de lá no céu Quem chamou Foi aquele que está no trono Acima das estrelas E ele se garrava Aleluia Eu fui aqui nesta noite Viver o profeta Meu Deus pra te dizer Que foi ele que te escolheu Você que me zando Batendo a tua porta A tristeza chegou Alguém até disse Você não é capaz Mas deixa quem quiser falar Minha filha Que te chamou Foi aquele Que te chamou Foi aquele Foi aquele Que te chamou Foi aquele Se nós é uma mulher Se nós é uma mulher Agora eu Se nós é uma mulher Ela vai passar Deve ser pra cima Meu filho É por isso que muita gente Fica picudo Com cara feia Com bem de cotovelo Porque Deus te escolhe Eu vou tomar Espera aí Eu vou largar Não vou levar ela para A Cajú não meu filho Porque pra ele Era ele Era tu que sei ele Mas Deus teve que Chamar ele Eu me escorrei você Aleluia Aleluia Eu me escorrei você 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 Pra dizer que muita gente Me troca em estúdio Eu me escorrei você E até essa semana Eu me escorrei você Será que tu me chamaste Senhor Eu vim aqui Como profeta de Deus Eu vou dar o que dizer Tranquiliza Foi ele que me chamou 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 Aleluia Foi ele que me chamou Foi ele que me chamou Aleluia Aleluia E como eu disse que quem ele chama Ele é responsável disso Aleluia Aleluia E como é história Chamei Josué Tá me desanimado a Deus Peraí Quem eu chamo Não fica desanimado Deus trata De animar Josué Aleluia Para pro teu irmão Diga aí Meu filho Tá entendendo? Tá entendendo O meu passa dessa noite Não passa dessa noite Esse dia pronto Só foi desanimado Só foi desanimado Mas no meu coração Dessa noite Aleluia Deus vai tratar da tua alma Aleluia Glória a Deus A Bíblia A Bíblia se levanta do trono E diz Peraí Josué Eu te chamei E pra minha obra Meu trabalho Desanimado Aí Deus olha lá Ele vai Olha pra cá O melhor desse grito de glória Aí Deus olha pra Josué Olha pra gramática Que pega um pronome variado Indefinido Ninguém Até comigo aí Ninguém 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 Deus olha pra mim Deus olha pra Josué E diz Josué Tá desanimado Eu uso o pronome variado Indefinido Ninguém Aí arranca lá e diz E coloca Josué Diz Olha Josué Teve desão Teve tristeza Moisés morreu Mas a partir de hoje A palavra que eu libero É essa sobre a tua vida Nibam Te resistirá Aleluia 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 Glória Eu tô sentindo Que eu peço a palavra Aleluia Deus não escolheu Será Deus não escolheu Talvez Deus escolheu Nibam E olhou pra Josué E disse Ninguém Em outras traduções Deus estava dizendo Pra Josué Mais ou menos assim Ninguém Josué Vai parar A tua marcha Ninguém Josué Vai parar A tua Comirada Comirada Glória Deus Os teus passos Eu vim aqui nesta noite Como porcaria Deus Eu prometi Já pra tua vida Glória Deus Aleluia A você Que ninguém Vai te parar Ninguém Vai te parar Glória Glória Deus Joga a mão pra cima Glória Aleluia Aleluia Glória 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 Seja profeta E pegue esse dedo aí Meu filho A pouco pra você Você acendida Ninguém vai me parar 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 Agora é o problema Seja profeta Ninguém vai te parar O que você acenderá Glória 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 Amém Glória 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 Para Deus! 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 Deus como senhor, vai se levantar muita gente, vai aparecer muito obstáculo, mas a vida do senhor repousa sobre a boa vida para te brindar e te capacitar para esta obra. Porque na história de Moisés, dentro do contexto histórico, tinha outro na lista que poderia dar conta do grande Josué. O nome dele, a Bíblia não relata, mas é o nome dele, a Bússola diz que era Finéias. Poderia ser Finéias, na escolha dos homens, mas quem Deus escolheu foi o Josué. na escolha dos homens, poderia ser alguém capacitado, mas na escolha de Deus, foi o Josué. eu não entendia, eu vou aqui melhorar pra você também, dar um grito de glória aí, entender melhor aí, poderia ser outro, poderia ser aquele doutor, aquele que eu quero de uma matura, de uma matura, que eu quero. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí eu disse, ninguém te para! Ninguém te detém! Ele disse, ninguém vai parar com a nossa! tá entendendo? Tá compreendendo, minha filha? Tá entendendo, meu sangue? Alguém vai querer te parar, mas não vai conseguir. Porque quem me deu a palavra sobre a tua vida, se garante daquilo que eu vou. Aleluia! Glória! Eu não vou falar, minha mulher cai por velha, mas quem falou, se garante do que falou. Eu não mesmo Deus do saco, que cumpre a conversa, eu não vou levar a sua. Eu não mesmo Deus que diz, que vai acontecer de fato acontece, eu vim aqui nesta noite pra me dizer, a alma de Deus está sendo liberada sobre a poxia. Glória a Deus! O céu te nasceu, não me esconde nada, a vida entrega lá pro todo. Glória a Deus! 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 Eu não vou falar, eu não vou falar. Aleluia! Mas eu vou marcar o que Deus está colocando aqui no meu coração. É! porque fizeram uma culpa pra te parar. Fizeram encantamento pra te deter. Fizeram de tudo. Aleluia! Aleluia a Deus... Aquela criança, nada a batida teve. 3 meses pra cá Mas deu que eu saquei porque eu não precisava Catar com a tua alma Eu não precisava te dizer Porque alguém disse que você não ia conseguir Alguém disse que você não ia adiante Alguém disse que você ia perecer Aí Deus disse não Na vida dela e na vida dela Eu tenho projeto E na vida de quem eu tenho projeto Não dá pra parar Em dois anos A ordem é essa Aleluia 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 Aleluia! 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 Glória a Deus! Cerro agora Prenderam Paulo e Silas O que me chama a atenção da prisão de Paulo e Silas No capítulo 16 de Atos É que eles usaram estratégias Para parar Paulo e Silas Açoitaram E prenderam Cheio A prisão romana era mais ou menos assim Eles Aprisionavam o prisioneiro Com grilhões Não era no tronco Não era nos braços Não era com a mordaça Era nos pés A minha geração Eu tenho que dizer isso Que a minha geração Não precisa ouvir isso A minha geração É a geração que está sendo Aficionada por grandes Porque Roma representa A grandeza daquela